E um dos reforços do São Bernardo para a disputa da Copa Paulista é o Magalhães, lateral esquerda, vai conversar conosco agora. Trabalhou com o técnico Wagner Lopes lá no comercial e agora chega aqui ao São Bernardo junto com o Wagner para mais um trabalho. Pois é, trabalhei com o Wagner no comercial e estou chegando no São Bernardo com o pensamento de poder estar aqui com o grupo, poder estar ajudando e buscar o nosso objetivo que é o título da Copa Paulista. Nem um mês praticamente de clube, né? Como é que foi a sua recepção aqui com os demais companheiros? Pois é, recepção muito boa. Alguns jogadores aqui eu já conhecia de jogar contra, de estar junto e graças a Deus eu fui bem recebido e espero aqui dentro de campo poder dar o meu melhor para que a gente possa buscar o objetivo e todos se consagrar com esse trabalho dentro de campo que é ser campeão. Quando o jogador chega no clube com o aval do treinador, né? Por uma escolha do treinador, isso dá mais tranquilidade para o jogador desempenhar um bom futebol? Dá sim, até porque o Wagner é um treinador que passa muita confiança para o grupo que ele sempre está dirigindo e aqui não vai ser diferente. Ele é um treinador que dá oportunidade e espero poder dar o meu melhor, ajudar não só ele, mas ajudar o São Bernardo aqui em campo e poder buscar esse objetivo maior que é a competição e poder, junto com o grupo, estar aqui dentro de campo trabalhando no dia a dia. Como é que é o trabalho com o técnico Wagner Lopes aí no dia a dia? Olha, é um trabalho muito bom, cara. Um trabalho que a gente tem que estar sempre buscando o seu melhor todos os dias e isso é o que eu tenho para falar dele. É um treinador que te dá confiança e que procura deixar você bem para poder entrar em campo e estar sempre ali para dar o seu melhor.